Já tô começando esse vídeo dentro do carro porque hoje vai ser um dos dias mais incríveis da minha vida Essa sensação são única e é só quando você compra um carro, tá? Cara, eu tô dentro dele já, pela primeira vez em vídeo pra vocês E... cara, eu tô muito feliz, muito feliz com essa conquista Cara, eu tenho uma Porsche Cayenne, velho, isso aqui é tipo um sonho pra mim, cara Não... e a cor dela, tudo Enfim, rapaziada, deixa o like no vídeo porque hoje eu vou mostrar pra todo mundo Já tô indo lá no Sunlake, que é o condomínio dos Anelos, vou mostrar pra pessoal Depois eu vou lá no aniversário do Léo, comemoração dos 7 milhões de inscritos dele Que ele merece demais também E quem sabe um dia eu tenho uma Lamborghini também, tá? Então deixa o like, se inscreve no canal e partiu o Sunlake, bora! Amigo que amigo, a gente já sabe a senha, né? Ai, papai! Já vim filmando porque eu quero sua reação real E aí, cara? Antes de me dar oi, venha ver o carro Como assim? Carro novo, cara! Tá de carro novo? Comprei carro novo, mano Sério? Troquei, vendi a Porsche Chegou a hora de você ver o meu carro novo Só que eu quero sua reação real do bagulho Você vai ficar em choque Não, eu vou ver, eu não vi, tô nem sabendo de nada Então eu vou na frente pra ver sua reação É o que? Esportivão? SUV? Mano, não olha pra lá Não, não tô olhando Vai na frente Isso Perfeito Não olha, não olha Que cor você acha que é? Mano Ou Ai que você gosta de cor chamativa também, pera Ou um azul ou preto Que clássico Vem ver Vem de olho fechado, mano Vem de olho fechado Da mão Olho fechado Mano, se eu bater eu vou ficar puto Relaxa, olho fechado Pode abrir Ih, pariu Louco, né, viado? Não é muito louco? Nossa, desculpa a palavra aí, desculpa, editor Caralho, careca Muito louco, né, viado? Mano, parabéns, velho Mas não, olha isso, pô Roxão, mano Mídia, né? Ficou mídia, não ficou? Nossa, a pinça ali Cayenizona Pica, tá? Pica, né, irmão? Muito pica Agora eu vou chamar o Pablo, a Durpa O Pablo e o Vini pra colar aí Muito mídia, né, irmão? Rouba a cena Rouba a cena, mano Olha dentro do bagulho Ainda vou colocar cinto verde, limão Caralho Bem pica, né? Agora dá pra levar a tropa inteira, né? Graças a Deus, né? Né? O outro não dava? Não Não tinha aqui no colinho Colinho, é isso Mano Agora eu vou Carro e espada Vou ligar agora pro Vini colar pra ver a reação dele Ou quer que lá na casa do Pablo busque eles? Você que sabe, mano Eles tão vindo aí já Tão vindo? Tão Eles iam vindo aí Iam fazer um campeonatinho difícil Mas gostou mesmo? Como é que não vai gostar, tio? Tá louco Combinou, né, com as pinças verdes Não, pra caralho Eu pensei que era uma trolã Você ia estar, sei lá Com a bike aqui Ela vai lançar que era um carro novo, tá ligado? Como é, amigo? Como é? Tá achando que eu tô liso? Mano, absurdo, mano Parabéns, velho Valeu, irmão Tá louco, mano De coração, velho Já já é você com a Dodge Ram Ah, que Dodge, filho Já vou lançar a Meca Já vai lançar a Meca? Se Deus quiser, né? Então, agora esperar E hoje eu vou pegar muitas reações Vou lá na casa do Léo já já E mostrar pro pessoal do Renato Tudo Sem palavras Sem palavras Ó quem chega Curtiu? Bom dia, bebê Curtiu? Bo... Merda, mano Que isso Não, tinha até descer Vem descer pra você ver Caralho, velho Você já pegou Já me loucou e tudo? Já, tudo Tudo em três dias Cê é louco, velho Curtiu, irmão? Nego Cadê o Pablo? Tá na casa deles, trocando Deixa o Pablo, então Caraca, nego Bonita, né, irmão? Meu Deus, nego Agora dá pra levar você pro Soler, né? Obrigado Que carro, mano Tipo assim, amarela Era linda Linda, mas roxo ninguém tem Só que, mano, essa roxa aqui Insano, né? Não, é absurdo Parabéns, irmão Valeu, irmão De verdade, irmão Você merece muito, viu? Valeu, irmão Ficou, viado Ficou o carro mais lindo do mundo Ficou, né? Entra nele pra você ver Ah, dessa pinça Esse verde A pinça já é de fábrica Porque o carro é híbrido, né? Entra aí pra você ver Já viu a chave do carro? Meu Deus do céu, mano Olha a chave Caraca, também deixou roxinha já? Roxinha Nossa, você já falou pra rapaziada aí Liga o carro pra você ver Ah, você achou que você ia ligar isso aqui? É no freio Deixa eu ver Ó É desse lado Tá ligado, acredita? Mentira Juro por tudo Para, tá ligado, né? Tá ligado Vou fechar Fecha a porta aí pra você ver Abaixa o vidro Abaixa o vidro Acelera pra você ver Põe no dre No D Isso Acelera o carro Nossa Nego Pica, né? Cara, o carro tá ligado, viado? Nenhum E se você quiser Ele Dá pra você... Esse aqui é o quê? Ah, daí é combustão É Aí você que saiu Caraca, nego Se quiser andar só na energia Você pode Molinho, mano Bom que é econômico pra caramba Daí, né? Porra Demais Até 40 por hora Não gasta gasolina Mano, molinho, véi Delícia, né? Nego, que absurdo, mano É pique 8, né? Tipo assim Mesma coisa, né? Você nem sente, tipo Depois você vai dar um rolê nele Caraca, mano Agora vamos lá no Léo? Bora, já falou pra rapaziada? Já? Não, ninguém sabe Não, aí pra rapaziada do vídeo Já? Já falou que não vai lá? Peraí que eu não sei, né? Eu sei que eu não tô acostumado a essas coisas aqui Prontos Olha, tem dois? Já era Você tá louco? Rapaz, os moleques lá vão endoidar, nego Vai endoidar Você sabe que os moleques curtem carro pra caralho, né? Próximo destino Renato Garcia Marcha Mano, tamo entrando pra ele Eu já vou entrar gravando Esse cara acho que eu comprei uma saveira Certeza É verdade Nada contra saveira Saveira não fica Mai Cadê? A rapaziada tá lá dentro ainda Olha lá, tá vindo Só o Léo Olha, Lambo, mano Meu Deus do céu Isso aqui é louco Isso aqui é loucura, mano Quero ver a reação do homem, mano Coisa de louco Olha, já vem caralho Mídia, né? Mídia, mano Curtiu, pai? Nossa, pira, rapaziada Tu tá com medo, mano Faz tempo que eu não vejo o Léo Ei, mó Que massa, véi Me to, hein, véi Curtiu, viado? E aí, Nevo? Como te dá? Tá na boa? Beleza? Caramba, véi Já andou na Cayenne, viado? Não Nunca andou? Nunca andei Só na Panameira Na Cayenne não Deixa eu ver Nervosa, mano Deu a Porsche Dei, mas porque eu comprei outra, né? Ficar com os dois Não, isso? Aham Caralho Quanto que custou esse aqui? Mano, custa 800 mil Caralho, que bagulho máximo, mano Novinha, viado 11 mil km 2022 Deixa eu ver como que liga Igual? Aqui, ó Não tem mais Porsche Tá ligado Ligou? Aham Eu tinha a mesma reação Ah, o carro é elétrico? O carro é híbrido Mas... Ah, dá pra ligar o... Daí você vira aqui, ó Ah, esse aqui é mais legal É, né? Mas da hora, né? Mas aí... Não gasta nada Nada Se quiser, você anda só no elétrico, mano Até 50 por hora Caramba, que louco, mano É econômico, né, irmão? IPVA é 13 mil Dá pra 911, é 36 mil É, não Pensando em... Né? Não gastar é bom Porque, vixe-maria, ali eu tô fudido É, quanto você gasta na turquinha? Cara, hein? Não sei não Que bagulho massa, velho Nem saber Mano, parabéns pelo carro, né? De verdade mesmo Os negros aí, vou mostrar pra eles depois O tal Renato Deixa eu fechar o vidrão aqui Mano, o Thiago tá lá em São Paulo Que ele tá correndo no Interlago Caraca É, mídia Ih, o Renan vai chegar aí Ah, chegou Não, eu vou aqui, ó Eu vou aqui pra chegar, ó Massa, né? Tem que andar combinando assim agora, hein? Já vim de roxo, né, mano? Caralho, mano Que cor louca Curtiu, irmão? Mano, olha a tala do pneu Olha a largura É gigante E é híbrido o bagulho É híbrido? É híbrido Caralho, mano Na hora que eu liguei ele voltar ligado Eu falei, ah? É bom que é econômico, né? É econômico pra caramba Só colocar na tomada Mano, eu tô encafifado Eu tô encafifado Qual a largura do pneu, mano? 315, velho É muito maior que da 911, velho? Eu acho que é igual a 1911 Eu também acho Porque a de trás é 22 É 22, boca? 22 É, igual da 911 315, 20 Por 22 E isso aí você mediu como? Num palmo? Num palmo Louquinho, mano Pô, entra no bagulho Que ano que é? 2020 agora? 22 2020 agora, hein, mano? Nossa, mano Que louco essa internet Vem aqui pra você ver? É desse lado aqui, ó Onde que é o manual? Eu pedi pra me ligar Eu não sabia também Ligou já Já ligou? Aham Caralho, mano Que louco Massa, né? Aí ele falou pra virar aqui Que funciona Ah, entendeu É, ela tá stage 2 já Caralho, muito louco, hein, mano Louco, né? Mano, o ruim do cara Que começa a andar com o carro alto Todo mundo fala Que você não volta mais Você não volta mais, mano Por isso que eu tenho um de cada Mas você curte? Mas pergunta se ele anda mais em qual? Anda mais na Land Rover É mesmo? É, é muito massa Você não tem preocupação Aqui você já tá montado Você tá no carro alto Esportivo, né? E já tá de esportivo E, mano, tá de Porsche Eu nem sei quantos cavalos tem, mano Esse aqui é forte, mano Vini andou Mano, é muito louco O arranque do bagulho é sinistro, mano Qual que é? Porque esse carro híbrido é muito forte, mano Olha o Renatão Já pega a reação dele Vem, você curte, irmão? Eu acho que você atropelou o original ou não? Hã? Original? Não, claro Não, parece que é Bom, beleza Macan? Cayenne Cayenne? Caramba, mano Que ano que é? É de 2022 Como que é ser rico, Tati? Hã? Como que é ser rico? Como é ser rico? Pergunto pra você, irmão Tinha que venda lá no 61 Nossa, mano Essa cor é muito louca, mano Mas não é um cinza normal Tem um nome essa cor aqui Eu nunca te cheguei, mano Cinza assim Cinza gray, isso? Cinza gray, acho Acabou de inventar esse nome? Esquisa aí pra você ver se não é Cinza gray, mesmo Mas cinza gray? Caralho, nobinha, 98 mil quantos soldados? 98 mil Liga o carro pra você ver Azul, blue Azul, blue Sua blusa aí, então E o seu é rojo, purple O seu é vermelho, red Ah, acho que o negócio é seu com o painel da 911 É Tá ligado já Eu fiz essa cara também É, é de elétrica? É Pode de elétrica Não, é híbrida É se quiser Olha o motor Era pra fazer um ronquinho agora Não sei o que não fez Acho que não ligou, mano Aí E é forte? Ué, muito Muito forte Vai com a 911? Ah, não Mais forte que a 911 não Na verdade eu não sei Porque tipo Ela não tem um barulhinho, tá ligado? Então tipo A gente pega Mas é que às vezes é alta É, então E ela não mexe Ela é muito estável, mano Então tipo A gente pegou 150km Quanto tempo Caralho Parabéns, velho Você achou que eu tô liso? Que cor louca, mano Você curtiu? Como é? Nervoso, mano Nervoso, velho Pera que os caras fazem gente de boa Os caras vão falar caralho, velho Que louco, mano Quer ver? Você é louco Ainda bem que você mandou fazer em outro lugar Porque o coronel não tem tempo Ah, não é O Gustavo vai Vai lá nos concorrentes Porque não tem do seu, mano Chamei ele e falou assim Mano, eu tô com preguiça Eu não quero fazer o seu carro Que mentirou? E aí, mas ficou louco, mano Os caras é bom, mano Os caras é bom pra caralho Que isso? Que louco, mano Parabéns, não De verdade É a mesma cor da... Olha, meu senhor O cara tá drag agora Boa demais É a mesma cor da Alambu do Caio? É Tipo, exatamente a mesma cor Mano, que louco Muito louco, né? Acho que é a única agora, né? Dessa cor Só a Blaze, né? Deolite Blaise Só a Blaze Blaise patrocinou o carro pra mim É Midnight Purple, mano? Mano, só As coisas é tudo Midnight Purple O meu blusa é Red Purple Midnight Red Cinza Great Cinza Great E isso aqui? É, tinta de parede Midnight Parade O bagulho que eu achei mais louco Que o Tassi pegou Postou no story É assim, ó Mano, vou vender minha Porsche Que eu não quero mais andar de Porsche, mano Tá foda andar de Porsche Vai lá e comprou uma Porsche Pro dia a dia Oxi, que isso? Vamos ver se é o carro Vou comprar um carrinho pro dia a dia É, outra Porsche tá rindo do dia a dia dele Nossa, mano, a gente de muito nível, né, mano? Mas, rapaziada Tamo junto, é nóis Falou